Música Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Mais um programa da comunidade ao vivo São 10 horas e 57 minutos Primeiro de janeiro de 2019 Como é que você aproveitou aí o seu dia? Como é que foi a virada aí? Quero ver foto, quero ver como é que você comemorou Como é que você ficou vestido Eu ontem fiquei vestido bem bonitinho, viu? Trem de vermelho Uma cor colorida também, uma camisa colorida Me diverti um pouco Tô um pouquinho dodói, mas a gente tá aqui A gente vai fazer o programa juntinho Porque a nossa Marcia Lasmar volta amanhã Pra ficar juntinho com vocês E você pode ligar, você pode ligar agora aqui Pro nosso programa da comunidade No 993-27-6649 E também no 3307-3951 E no 3307-3952 Em vídeos de fotos, vídeos e também as denúncias Vamos ver a galera que tá trabalhando aqui hoje Vamos lá pro nosso super Mostra aí, mostra aí Josiel Olha aí, tem a Vanessa, nossa diretora Olha pra cá a Vanessa Tudo bem, Vanessa? Olha ali o Renatinho Olha o Josiel Tira a cabeça na frente do Josiel Olha aqui a nossa naritinha Ricardinho Ryan Grande Ryan Todo mundo, Renato Fala aí do Renato Todo mundo aqui hoje Essa é a produção do jornalismo Que tá bem ali atrás O Elias, o Wendel, o Gabriela Moreno Que vai apresentar o Jet hoje Daqui a... Todo mundo de cantão Tem os nossos editores Amônia Tem a nossa amiga Maravilhosa Que virou as costas pra gente A Natália Vira pra cá Olha só, gente Amônia, o Jota Todo mundo, o Richard Toda essa galera que faz o programa Entrar no ar Pra levar até você a informação de qualidade Um abraço pro nosso diretor de jornalismo Da TV em Tempo Tô bonitinho hoje, né? Tô bonitinho Só tô com a voz bonzinha Olha, Ivan Nascimento Um beijo no seu coração Tá aproveitando aí essa folguinha Mas amanhã tá de volta E vai entrar aqui nesse estúdio Como ele sempre entra Ganhando aquela energia Olha só Vamos pegar a galera saindo aí, ó Olha só aí, ó Olha só aí, ó Elias Feliz ano novo O Zé Cláudio Mandelinho Modesto Olha aí o Jotinha Que lindo A Manu Quero falar Quero agradecer aqui Essa nossa família da TV em Tempo Todos os dias aqui ralando Levando a informação Parabenizar a nossa Manu Que tava aí desde a madrugada Aqui colocando flash ao vivo Todo mundo, muito obrigado Pelo companheirismo Porque é essa família que tá aqui hoje Levando pra você a informação de qualidade Olha o nosso Deus Agora vou, olha aí E ele também Eu vou pra aí também Ah, eu vou pra aí também, ó Eeeh, todo mundo aqui, ó Eeeh, todo mundo aqui Nova Tênis De horas e um minuto Porque eu quero que você preste atenção Nesse momento Do que a gente vai falar Porque a gente vai falar de coisa boa Você sabia que um apostador Da loteria Foi um amazonense? Eeeh, ele vai dividir simplesmente O prêmio de 302 milhões de reais Com mais 51 vencedores da aposta Hã? Um amazonense Vai levar pra casa Nada mais e nada menos Do que 5 milhões e 800 mil reais Meu Deus do céu O que que eu faria com esse dinheiro? Quem será que foi esse sortudo, meu Deus? As dezenas sorteadas foram 5, 10, 12, 18, 25 e 33 Olha só, gente O estado com maior ganhadores foi o de São Paulo 10 pessoas acertaram os números Na região norte Além do Amazonas Uma aposta ganhadora também foi no Acre E duas no Pará Meu Deus do céu Já pensou 5 milhões aí no bolso, mano? Até a tosse passa Até a tosse passa nesse momento, né, seu Carlinhos? Até porque Pra você que tá em casa Ser sorteado Ter aí esse dinheiro no bolso É mudar de vida, não é não? É mudar de vida, né? O que que você faria? O que que você faria? Manda pra gente aqui Eu acho que eu comprava a TV em tempo Mas não dá não Não dá pra comprar a TV em tempo, não Olha, a gente fala da virada do ano Porque muita gente aproveitou 31 de dezembro com a família Em festa E nos quatro cantos da cidade Teve muita animação Teve coisa boa Com mais 10 horas de programação Três pontos da cidade, né? O Réveillon de Manaus 2019 contou com shows pirotécnicos Foi fogo pra todo lado Na zona sul, leste e oeste Muita festa Vamos ver a reportagem do nosso mundo No total, 10 toneladas de fogos de artifício Foram utilizados na Punta Negra Educandos e Shopping Felipe Dal Durante a virada A festa começou 7 horas da noite E aproximadamente 300 mil pessoas Acompanharam o queimado de fogos Que durou 10 minutos E aguardaram também a atração principal E mais esperada Do cantor Luan Santana O Réveillon Manauara Foi diferente este ano Os shows espalhados pela cidade Foram voltados para a solidariedade Em todos os pontos Houve coletas de donativos Para as vítimas do incêndio do Educandos A Punta Negra é completamente lotada Para receber dois mil e dezenove E é muito gratificante o quanto fazer parte de tudo isso Quando o prefeito tirou o Réveillon do Teatro da Punta Negra E colocou aqui na praia da Punta Negra Era justamente para termos mais de 200 mil pessoas A gente conseguiu uma independência financeira Com o ajuste fiscal Com um atrás do outro que a gente faz Agora vamos investir contra o desperdício Então nós ganhamos É uma coisa engraçada Nós ganhamos independência financeira Quando você não tem independência financeira Ninguém te dá nada Quando você tem independência financeira Todo mundo te oferece tudo Então nós temos todos os créditos Nacionais e estrangeiros Abertos para Manaus Para evitar qualquer surpresa Um grande esquema de segurança Foi montado pela polícia militar E o corpo de bombeiros Quem foi aproveitou o espetáculo E curtiu a experiência O que vocês acharam da festa E qual a expectativa de vocês Para esse ano que se inicia agora? Bom, a festa está maravilhosa A prefeitura de Manaus está de parabéns A queima de fogos foi incrível Muito bonita de se ver E a gente espera que seja um ano de muita paz De humildade Saúde E muito sucesso Para todo mundo além do amor, é claro, né? Eu acho que 2018 deixou para a gente aí Uma lição de solidariedade esse ano Com essa questão do educandos E a gente tem que levar isso para 2019, né? Não esquecer em 2018 E manter muito mais essa felicidade Que está com a gente agora Para o ano que está vindo Que bacana, né? Muita gente aproveitou mesmo Aí no Statico da cidade A prefeitura de Manaus Está de parabéns Porque pôde proporcionar Para a população Um Réveillon de qualidade Com segurança Com tranquilidade Além das atrações que foram E foram magníficas, né? Foram atrações aí de primeira qualidade Escolhida a dedo Mais de 300 mil pessoas Fizeram parte do grande Réveillon Aqui da capital amazonense Ponta Negra lotada Educandos Olha aí o Paulo Onça Que querido Muito samba As meninas do Elas Cantam Samba Também estiveram ali pelo Educandos No shopping Felipe Dau Teve a Joelma, né? A Joelma teve até lá no Rio Preto E o Wendel adorou a Joelma lá no Rio Preto E olha só São 11 horas e 6 minutos A gente vai de notícia Porque segundo os dados do Manaus Trans, gente A gente teve aqui alguns acidentes, viu? Nós tivemos alguns acidentes Mas daqui a pouco a gente vai trazer Essa informação pra você Porque nós vamos iniciar, né? O ano com o pé direito É o que muita gente quer Mas o que esperar pra 2019? Quais os acontecimentos vão marcar O novo ano que se inicia Os astros As cartas Podem dar uma dica do que vem por aí Astros, búzios, tarôs Muitas pessoas recorrem a esses meios Para saber como devem agir no ano novo O Michel é dono dessa loja de artigos religiosos E espera um bom movimento nos últimos dias do ano Está aqui pra atender bem o cliente, né? E esperar, ver o que vai dar, né? A Laura veio atrás de uma água para lavar a casa Que é entrar 2019 purificada A gente faz isso normalmente no final do ano Que é pra trazer energia positiva pra casa Pra família O ano de 2018 foi regido por Júpiter 2019 vai ser regido por Marte O ano do fogo Que significa muitos acontecimentos fortes Então a ideia é o que? Cada um focar mais na sua própria vida E procurar se espiritualizar mais Buscar as religiões pra fortalecer um lado religioso, né? Então o respeito em relação aos outros É evitar confusões E em 2019, como será o cenário político do nosso estado? As cartas do tarô respondem a essa pergunta Vamos sim ter um ano muito bom Vai ter muito problema, mas soluções, né? É como se ele vem pra ajeitar a casa, né? Previsões na mesa Agora é só esperar o novo ano chegar Meu Deus O que será aí que essas cartas disseram Pro nosso repórter Vitor Gouveia, né? Pra você saber aí realmente Como é que foi aí, né? A virada Conta pra gente, liga pra cá Liga aqui pro nosso programa da comunidade Manda a sua foto Porque a gente quer ver Como é que foi aí a sua virada de ano Viu? Foi pra Ponta Negra? Foi pra Educanos? Foi lá no Felipe Dau? Então manda a foto que a gente quer ver aqui Mostrar pra todo mundo Pra toda Manaus Ver aqui o que que você fez Mas a virada do ano também teve ocorrência E a gente sabe que As ocorrências no trânsito Mesmo sendo avisada Sendo conscientizada pelo Pelo Detran Pelo Manaus Trans As pessoas saem de si Segundo dados do Manaus Trans Ao menos quatro acidentes de trânsito Foram registrados na virada do ano Aqui em Manaus Na Avenida do Turismo Avenida das Torres E também na Avenida Brasil O ano novo de alguns Foi conturbado Por conta aí Da imprudência Olha só Acabou o carro Olha o poste derrubado Olha o carro virado Olha que coisa Ainda bem que não teve vítima fatal Mas poderia ter acontecido algo sim Com essas pessoas Aconteceu Vai doer no bolso Vai doer no bolso Porque não teve prudência Não pensou em si Só pensou na cachaça Pensou aí No furdunço E acabou aí Acabou aí Dando esse prejuízo Pra si A gente entende Que quer curtir Que quer entrar o ano com o pé direito Mas É aquela história Se for dirigir não beba Se for dirigir não beba E acaba acontecendo tudo isso Aí leva multa Aí vai pagar prejuízo de carro Aí vai acontecer todas essas coisas Que a gente já está acostumado a ver A gente mostra Que ontem mesmo Nós estávamos ali Na Ponta Negra E vimos a Blitz do Detran Conscientizando as pessoas Dando panfleto Colocando ali A conscientização Sobre a questão do trânsito Mas infelizmente Mesmo Falando Mesmo Dando orientações Acontece Isso Aqui na cidade de Manaus Infelizmente A gente troca de assunto Agora nesse momento Porque são 11 horas E 10 minutos A gente vai falar agora De comunidade Porque os moradores Do Puraquecuara Pedem a atenção Das autoridades Para infraestrutura No local É aquela Bela história É bueiro Sem tampa É rua com buraco Essa coisa toda Que a gente está acostumado A ver No programa da comunidade O repórter Juliano Couto Mostra como está A situação por lá Quem olha assim Quem olha assim Nem imagina E as pessoas aqui por dia Passam sem carro Por dia Então ela está Na situação que vocês estão vendo aqui E uma situação muito precária Não só essa rua Como todas as ruas Daqui do bairro do Puraquecuara Estão nessa situação Os bueiros estão sem tampa E entupidos A casa de Dona Maria Sempre alaga com as fortes chuvas Ela teme pelos netos Que brincam na frente de casa É muita água, né? Porque vem daí Vem de cima Vem daqui E eles ficam brincando aqui Mano banho na água imunda Porque essa água é muito imunda Que vem na rua A situação da estrada Que leva até a comunidade Do Puraquecuara Está ficando cada vez mais complicada Os buracos estão cada vez maiores E o acesso cada vez mais difícil Vários acidentes Já foram registrados pelos moradores Muito acidente O motoqueiro cai O carro bate Acontece Já acontece bastante A Secretaria de Obras Informou a nossa equipe Que vai mandar uma equipe Até o local Para resolver a situação Bota imagem para mim, Gisiel Da rua Olha só Que tristeza, né, minha gente? Já teve acidente Como o Juliano Couto bem disse Carro é difícil para passar As pessoas É o que a gente está acostumado A dizer aqui No programa da comunidade Já tem problema dentro de casa Já tem que, né, colocar todo dia o sustento ali O prato, a comida no prato Aí quando sai de casa Se depara com isso Boeiro sem tampa Criança ali, né, sujeito à doença Aí é só rato, minha gente Aí é só coisa que não presta Eu mesmo fazendo reportagem Aqui para o programa da comunidade Já fiquei doente por causa De um bueiro aberto Ali, né, quando a gente vai Vê de perto a situação dos moradores Acontece isso Imagina as pessoas que moram Né, perto disso Porque isso aí não parece Manaus Aliás, nem município do interior É assim às vezes, né Porque tem município que realmente É só buraco Novo Aripua não é um Novo Aripua não é um Vamos dar um bom ano novo aí Para essa comunidade Alô, Secretaria de Infraestrutura Alô, pessoal do bem Porque eu sei que vocês fazem acontecer Vamos lá no bairro do Puraquecuara E ver de perto E principalmente solucionar O problema desses moradores Que realmente precisam de quê? De quê? De quê? De quê? De quê? Dignidade Agora a gente muda de assunto São 11 horas e 14 minutos Na capital amazonense Eu peço para o seu Carlinhos Vim aqui comigo Porque a gente vai para lá Com ela que está aqui já Tudo bem, Giane? Tudo bom, Bruno Feliz ano novo, meu amor Para você Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, estou ótima Um feliz ano novo Para todos os nossos clientes Dos telespectadores Daqueles que nos acompanharam Como é que foi a virada de ano? Ah, foi ótima Muito boa Vocês sabem Um abraço lá para o pessoal da Carvalho Leal Um beijo para a Missa Para o Douglas Para a Priscila Para um monte de gente, né? Isso, só gente boa Olha só O que a gente tem de promoção Já nesse começo de ano Da Três Elefantes Bom, o ano de 2019 Para Três Elefantes Vai começar com muita novidade Lançamentos Promoções Cursos Workshops A gente vai trabalhar muito Essa vibe aí De curso, entendeu? O workshop que o pessoal Está pedindo muito As mulheres querem aprender Querem aprender a se maquiar Querem aprender a ensinar Então assim A gente vai entrar com tudo Nesse ano de 2019 Acho que bacana Então, além de vocês Venderem os produtos De primeira qualidade Vocês ainda ensinam as pessoas A trabalhar e ganhar O próprio dinheiro Exatamente A partir do da auto maquiar Se você quer aprender a se auto maquiar Também a gente vai oferecer cursos Já oferecemos, né? Na unidade do Manon A gente tem um centro técnico E os workshops Que é para quem quer Aprender novas técnicas E a gente está com uma linha Bem bacana agora Que já está saindo Já saiu do Réveillon Vai entrar o Carnaval, né Bruna? Certo Então, nós Temos aqui as paletas Com tons bem quentes Que vai Agora no Carnaval Vai ficar muito, muito em alta Então a galera As paletas bem coloridas A mulherada tem que comparecer Na Três Elefantes Tem uma unidade aqui No Veralves, né? Isso No Veralves No centro e no Manon Centro e Manon Isso São três unidades São três unidades Para você bem pertinho Centrão Veralves E também na Zona Norte No Manon Você pode ligar aqui No 33073950 E ganhar esse kit Que a Jeane sempre prepara Com carinho Para você Liga, participa E não diga Lô Diga Três Elefantes Um novo conceito em maquiagem Vamos repetir Vamos repetir, Ricardinho Não diga Lô Repita Não diga Lô Diga Três Elefantes Um novo conceito em maquiagem E você vai levar Esse kit com maquiagem De primeira qualidade Daqui a pouco eu volto aqui Tá, Jeane? Tá bom Muito obrigado Viu? Já já Três Elefantes Aqui sempre trazendo Novidades pra você Não é mesmo? Olha só Pra você que tá em casa Ligadinho aqui No programa da comunidade A gente vai pro intervalo Mas daqui a pouco A gente traz Um incêndio Que teve ali Na drogaria Na avenida Constantino Nery Olha só o desespero Sobe o som aí Jeziel Meu Deus do céu Quem fez a drogaria aqui Ó É daqui a pouco O incêndio Que atinge farmácia De manipulação Na avenida Constantino Nery Você confere os detalhes Já já Depois do intervalo